Baixe livre app no Google Play ou na Play Store e viva um jeito diferente de se movimentar. O Ministério da Educação anunciou o adiamento das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil para o segundo semestre de 2020 e já tem novas datas. O prazo para adesão ao financiamento estudantil será de 28 a 31 de julho. A data prevista para o início das inscrições seria nesta semana. O FIES é um programa do governo federal que financia até 100% dos cursos de graduação em instituições privadas de todo o país. Para o preenchimento da inscrição, o estudante precisa cumprir alguns requisitos, dentre eles ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2010 a 2019. A nota média no Enem deve ser de 450 pontos no âmbito geral. Além disso, o aluno não pode ter zerado a redação. O FIES ainda exige a comprovação de renda familiar de até 3 salários mínimos. As inscrições são feitas por meio do portal do FIES através do site www.fies.mec.gov.br. O programa também disponibiliza uma central de atendimento ao usuário para esclarecimento de dúvidas. Basta ligar para o número 0800-616161.